O Bruno, eu não vi. Ah, eu também tô procurando, tio. Não, mas o Bruno é um cara que não dá pra enjoar. Ele sempre surpreende, sabe? Ai, que fofo! Por favor, eu gostaria de um segundinho da atenção de todos vocês. Eu não sei o que dizer. Você me paga! A dona Fernanda deixou um recado. O senhor abriu o seu computador num tal de intúbio. O vídeo caiu na internet. Ai, meu irmão, não pisca não, senão você vai perder. Tem certeza que você quer gravar? Claro, é porque não. Só pra gente? Já? Foi meio rápido, né? Mas foi bom. Como vocês descobriram isso? E ele caiu na maior cilada. Isso espalha rápido demais. Você não é mais rápido que você, meu irmão, hein? Tu tem que melhorar tua imagem no mercado, entendeu? Aí, chama umas três ex-namoradas, entendeu? Grava elas falando assim de tudo, sabe? Que tu é o máximo, entendeu? Ah, morreu! Às vezes eu falava assim, você é por cima, né? É. É o Bruno. Aí às vezes ele te disse, não, você fica por baixo. Que é, Bruno? Depois dele, eu conheci a Mara e... Uma comédia com muito romance. Queria te dizer que... Eu vacilei. Eu assumo. Um romance. Muita com média. Problema difícil esse seu, né? É desagradável. O senhor tá vendo aí? Não, não começou ainda não. Eu vi na internet. E você achava o quê, Bruno? Que aparecendo aqui bancando romântico, trazendo essa violeta de cinco reais do quiosque, ia me impressionar. Bruno, diz o que precisa ser dito. Não vai mostrar porra de vídeo nenhum. Olha, você quer mostrar? Então vai mostrar agora aqui ao vivo. Vamos lá. Nós vamos para os nossos comerciais. Bora, Regina Kelly. Fica de quadra nessa porra, que eu quero ver. Vamos lá. Ah, trans inesquecível. Ah, trans inesquecível. Não dá pra dar mais um tempinho assim pra mim entrar no personagem? Já. Querida, quem tem que entrar no seu personagem... Já. Tem certeza de se quer que eu vá? Tem certeza de se quer que eu vá? Quer que eu vá? Quer que eu vá? Tem certeza de se quer que eu vá? Não foi bom. Não foi bom. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Ainda mais desse tamanho. Aí, Bruno, quer entrar e sair rapidinho não, cara?